Alô, 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 planeta Terra, alô, 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 seja muito bem-vinda, começa agora mais um episódio do podcast Alô Ciência, eu sou o Arnone, eu sou o Lucas Andrade, eu sou o Jefferson, e pra conversar conosco hoje temos a presença de novo da professora Patrícia. Alô, 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 alô Ciência, alô pessoal, é um prazer estar de novo aqui com vocês. É, bom, as pessoas não são tontas nem nada, elas vão perceber que estamos com a Patrícia novamente, somos a mesma constituição da mesa, então não vai dar pra segurar essa mentira. Estamos no mesmo dia. Estamos no mesmo dia, gravando dois episódios, mas enfim, lançaremos um e depois o outro, mas essa é a vida, vai ficar imortalizado, então já era. Não, vamos fingir, oi sumida, tudo bom. Nossa, quanto tempo que a gente não se vê, vocês mudaram, cresceram. Olha, como você falou no final do último episódio, eu falei, ah, se vocês me convidarem, eu volto aqui, então o convite foi feito novamente, você voltou e está aqui conosco. Sim. Muito bem. Mas, agora vamos falar de um tema diferente, né, antes a gente falou no episódio passado um pouco de invisibilidade, como tornaram as coisas invisíveis ou não, agora vamos falar um pouco então de biomateriais, correto? Correto, isso mesmo. Mas, presente-se. Pra quem não ouviu o último episódio, se apresente novamente, por favor. Muito bem, pessoal, sou Patrícia Targon Campana, sou docente da USP Leste, o campus mais novo da USP, o pessoal me conhece por professora Campana e o meu grupo lá na USP Leste trabalha com biomateriais e espectroscopia. Eu sou física, mas trabalho na interface de problemas biológicos e problemas de saúde, além de fazer divulgação científica. Que é o mais importante. Muito importante. E aqui em off, ela falou que ela quer ser o Carl Sagan brasileiro. Isso aí, eu vou chegar lá, um dia eu vou ser o Carl Sagan brasileiro. Estamos na disputa aqui também. Isso aí. Então, quando o dia que o Faustão te chamar pra fazer o arquivo confidencial e tal, não esquece de falar, olha, já fui uma vez no projeto de aula da ciência. Ah, mas não vou esquecer mesmo, vai entrar a Globo aqui com um monte de câmera e tal, eu vou avisar antes pra vocês se prepararem, todo mundo maquiadinho, bonitinho, vai ser uma maravilha. Vamos ter que colocar a calça. É, esse negócio de ficar de bermuda aqui por baixo não vai dar não. Bom, antes então de falar de biomateriais, aqueles recadinhos de sempre. Sim, pra você que adora esse nosso projeto e quer colaborar financeiramente, mesmo que seja um real por mês, você pode entrar no nosso site de colaboração no apoias.se barra alociência ou patreon.com barra alociência. No nosso site tem uma sessão chamada Contribua, que você pode acessar isso facilmente lá também. Isso, alociência.com.br barra colabore. Exatamente. Você também pode encontrar a gente nas redes sociais, que é no Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, tudo barra alociência. Encontra a gente facilmente lá, tem fotos e stories das nossas gravações. Exatamente, que inclusive estão sendo tiradas agora, olha lá só. Bom, e... Efeito sonoro. Ah. E se você quiser entrar em contato conosco, mandar uma mensagem aqui sobre esse episódio, sobre episódios passados, falar o que você achou, se você concorda, não concorda, quiser conversar conosco, você pode mandar um e-mail pra gente em contato barra alociência.com.br ou uma mensagem, nesse aplicativo de mensagem instantânea, pro número 11 9 4 8 8 7 0 9 0 1. Tudo isso também você encontra no nosso site alociência.com.br. Inclusive tem uma sessão lá, que é o contato, que você pode entrar lá e também entrar em contato conosco. Isso. Mandem áudios, eu nunca mais, nunca mais ninguém manda áudio, né? Faz tempo que as pessoas não mandam áudio, então mandem áudios pra gente conseguir inserir aqui no nosso episódio. Manda no zap. É isso aí, divulga a gente pros seus amigos, avalia a gente nos agregadores. Isso. E é isso. A cada uma pessoa que você ensina o que é podcast, como assinar e assinar o nosso alociência, essa pessoa já vai abrir o mundo inteiro aí. Tem muita pessoa que não conhece podcast, então seja um divulgador de podcasts também, ajuda muito a gente. Exatamente. Então agora sim, bora pro episódio? Vamos nessa. Você tá feliz que o Caramelo não tá aqui pra você falar o bora? É, bora. O Caramelo sempre fala, ele é o bora oficial, aí você fala bora. O papel dele é o bora oficial. É isso que ele faz. Bom, Patrícia, pra gente começar então a nossa conversa, aqui no nosso título, enfim, vamos falar sobre biomateriais, acho que nada melhor do que começar a definir então o que são biomateriais. Então, o que são biomateriais? Então, em geral, a gente pode definir os biomateriais como materiais de origem não biológica, então metálicos, cerâmicos, poliméricos, que prioritariamente não seja mesmo biológico, mas tenha aplicação biomédica, né? Então, dentro dessa classe de biomateriais, tem várias aplicações que você pode utilizar, mas a gente pode dividir em três principais, os biomateriais desenvolvidos para biosensores, biomateriais que são desenvolvidos para sistema biomimético de tecido, que também leva o nome de engenharia de tecidos. Então, pra vocês terem uma ideia do que isso significa, biomimético é que mimetiza o sistema biológico, né? Que imita, né? Mimetizar é imitar, que imita um sistema biológico. Então, esses biomiméticos biomiméticos de tecido ou engenharia de tecido seriam os materiais para transplante. Então, você fazer um molde, por exemplo, para crescer um coração, um fígado, uma extensão de pele, né? Um material dentário e assim por diante, tá? E o último sistema, né? Que seriam sistemas para liberação de drogas, tá? Então, um comprimido é um sistema de liberação de droga, né? Você tem a droga que está dentro de uma cápsula, em geral é de gelatina, a pessoa vai ingerir isso e essa droga vai ser liberada assim que essa cápsula se abrir no estômago, por exemplo. O outro sistema, que é conhecido também, são aqueles adesivos de nicotino. Isso é um sistema de liberação de droga. É um adesivo que entra em contato com a pele. O sistema biológico da pessoa acaba por atacar esse adesivo de alguma forma e a droga vai sendo liberada, né? Para dentro do organismo. Isso, esses sistemas e outros são sistemas de liberação de drogas. As três principais aplicações de biomateriais hoje estão nessa linha. Ou você vai produzir um biosensor, ou você vai produzir um sistema biomimético de tecido, que seria para um transplante, ou reparação, ou você vai produzir um sistema para liberação de droga, tá? Você faz pesquisa nas três áreas. A gente faz um pouquinho de sistema biomimético de tecido. Na verdade, o tecido que a gente tenta produzir em três dimensões é pele. Nós já temos resultados bem interessantes, né? De pedacinhos de pele que cresceram, infelizmente numa dimensão só, mas cresceu. E a gente trabalha bastante com o sistema de liberação de droga. Depois eu vou contar um pouquinho para vocês que sistemas que a gente está fazendo. E ainda dentro dessa ideia do que é o biomaterial, o que é a coisa mais importante, né? Qual é a ideia genial disso aí? Porque você fala, ah, mas isso é um negócio muito simples, tá cheio de remédio aí, tem cápsula de gelatina, o que é que você está falando, né? A ideia é você, usando um material que não é biológico e, portanto, não é tão caro, né? Como, por exemplo, um material polimérico ou uma cerâmica, você estruturar isso de maneira que isso sirva de molde, tanto para a estrutura física como com alguma propriedade química, né? Para você, em cima disso, construir o biomaterial. Aí, como é que você modela isso, né? Se você estiver pensando num biosensor, por exemplo, em geral, esses polímeros estão na forma de filme. Você faz um filme polimérico e aí você pode colocar um fio de ouro para uma detecção elétrica, né? Tem várias formas de você fazer um biosensor. Se você estiver pensando num sistema que vai imitar tecido humano, né? Da engenharia de tecidos, tecidos biomiméticos, você pensa em modelar esse material, em geral é polímero que a gente usa, ou numa matriz porosa em três dimensões, que fica parecendo um pedacinho de esponja, né? Isso é um tipo de sistema biomimético. Ou você faz malhas de micro ou de nanofibras. Essas malhas ficam parecendo algodõezinhos, pedacinhos de algodão. E em cima dessa estrutura, que serve de base para crescimento de células, você consegue crescer um tecido, mas sobre esse tipo de estrutura. Para a liberação de droga, em geral, você produz esses materiais poliméricos na forma de esferas. Depois eu falo um pouquinho para vocês, umas novidades aí que tem de liberação. Mas em tese, né? Se a gente for resumir o que é biomaterial, seria mais ou menos isso. Bom, então a ideia desse engenharia de tecidos é você fazer uma estrutura, que você falou que é igual a uma esponja, para as células ficarem abrigadas, como se fossem pequenas casinhas 3D, né? Essas células. Exatamente. Então a ideia é você fingir que é como se fosse um tecido real mesmo, que normalmente nos tecidos essa camada aí, essa esponja, seria feita do quê? De colágeno? Então, na verdade, assim, a ideia dessa camada, dessa esponja, na verdade, se molde, essa estrutura física para as células ficarem no sistema biológico, a própria conjunto de células faz a estrutura física para a célula continuar crescendo, né? Então, o colágeno, ele está sim no meio do caminho, dependendo do tipo de tecido, que eu não vou arriscar falar muito sobre isso, porque eu não sou bióloga, mas até onde eu sei, o colágeno ajuda uma célula a ligar outra para a formação de tecido, ele ajuda na adesão, mas não é toda célula que precisa disso. As células, elas mesmas têm o tal do commitment. Ixi, eu não sei falar isso em português. Elas estão comprometidas. Comitment, né? Comprometimento. Elas têm o comprometimento em crescer daquela forma. Então, célula muscular tem o comprometimento de crescer em determinada geometria com uma ordem para que se formem fibras musculares. Por exemplo, está escrito no DNA. Está dentro, se ela sabe para onde ela vai. O que a gente faz é criar esse molde, inclusive, a palavra que a gente usa é scaffold, que vem da construção civil, que significa andame, arame, molde, algo parecido com isso. E não tem tradução, então mesmo em português a gente fala scaffold. A gente fala scaffold, né? Porque aí fica... Andame é bonito, eu gosto. É bem BR, né? É, então, andame, né? Tem uns andame ali, né? E esse é o grande desafio da área, que é você criar uma estrutura que emite o que a natureza já faz, né? E aí, isso sim, você pode fazer na forma de esponja, que é essa matriz porosa. Tem um monte de técnicas físicas bastante complexas. Ou você pode fazer por eletrofiação, que é fio mesmo, né? Que é essa que vai ficar parecendo um algodãozinho. Um monte de fiozinho que fica depositado um em cima do outro e isso faz uma estrutura que tem três dimensões. Certo. E as células, quando elas crescem e elas aderem a esses polímeros, então isso funciona como, primeiro, um suporte físico, né? Um lugar para elas começarem a crescer. Outro, essas fibras podem ser alinhadas, então a célula pode também ter algum comprometimento em crescer de certa forma, com uma certa geometria. E toda a ideia de se estudar scaffolds é fazer esse estudo de que polímero que tem certa hidrofobicidade, ou seja, que a célula gosta mais ou menos daquele polímero. Alguns elas escorregam, não conseguem parar em cima, outros elas adoram, grudam, pá, né? Então, tem esse comprometimento entre a célula gostar mesmo daquela casinha, é como se fosse uma casinha para elas. E ali elas crescem, né? Esses polímeros têm que ser biocompatíveis, mas já existe uma classe enorme de polímeros biocompatíveis que são utilizados para esses estudos. Tudo baseado em carbono, porque no fim das contas, quando a célula degrada o polímero, ela acaba tendo, inclusive, molécula para metabolizar, né? Ou seja, comidinha, entre aspas, da própria célula. Então, Patrícia, deixa eu ver se eu entendi. Vamos supor, então, que alguém teve uma lesão na pele, uma queimadura, alguma coisa. Então, você desenvolve esse biomaterial, que seria tipo uma estrutura no qual a pele poderia se desenvolver novamente lá? Isso, exatamente isso, né? Então, o primeiro artigo que a gente encontra no ISI, aquele lugar que eu sempre falo para vocês, né? Web of Sites, a teia da ciência. O primeiro artigo aparece em 67, com o uso de um biomaterial numa cirurgia ortopédica, né? Então, a parte ortopédica e a parte de odontologia foram as primeiras a terem o uso desse tipo de material. Então, a primeira vez que aparece esse termo é em 65, mas eles chamam de biomaterial, é um material biológico mesmo, que foi preservado por criogenia. Então, essa a gente não conta como sendo o biomaterial. Mas, em 66, apareceu o primeiro material não biológico, era um material metálico, que foi usado para uso biológico, né? Para uso biomédico. E aí, então, foi cunhado o termo engenharia de tecidos. Então, o que dá para fazer? Vamos supor que a pessoa tem uma lesão. Então, você coloca esse scaffold sem nada, sem células, sem nada em cima. E isso serve de, entre aspas, ponte para que esse tecido se feche, né? Mas, se a lesão for muito grande, não adianta você colocar só o scaffold. E aí, então, você pode colocar com células ou células de pele mesmo, ou célula-tronco diferenciada, para que esse seja incluído à pele do paciente, ou coração, ou sei lá qual. E aí, o objetivo, então, é que você coloque esse polímero para ajudar a fazer essa ponte para a pele crescer. E o objetivo é que, depois, então, o corpo meio que degrade esse polímero e ele deixe de existir. Fique só a pele lá no lugar. O corpo vai degradar. A gente fez um experimento no nosso laboratório, na Ospileste, que, depois de um mês, as meninas acabaram matando o conjunto de células, porque a gente precisava olhar no microscópio o que tinha acontecido ali. E quando eu fui olhar no microscópio eletrônico de varredura, nós tínhamos um monte de células, um tapete, chamamos, inclusive, tapete de células de pele, e embaixo cheio ainda dos fios do nosso scaffold. Então, depois de um mês, ainda tinha scaffold para chuchu. Um grupo com quem eu colaboro na Itália, eles chegaram a fazer um tecido de um centímetro quadrado de coração. E só depois de três, quatro meses é que não tinha mais polímero nenhum. A grande ideia é você colocar já uma parte das células daquele tecido que você quer reparar. Então, você faz o scaffold, você cresce em cultura no laboratório, de preferência com a célula do próprio paciente, para não ter rejeição. E aí você implanta no paciente aquele pedaço do órgão que falta. E espera que o organismo inclua aquilo como sendo dele. Vamos ver se eu entendi. Imagina que eu quero fazer uma orelha nova, para alguém. Aí eu vou lá... Do Evander Holyfield. O orelha, exatamente. Como é que tá isso com o Pedro Van Gogh? Uma orelha nova, assim. Aquele corredor da década de 70 que se acidentou e perdeu as orelhas. Isso. Quero fazer uma orelha da hora, nova para eles. Então, eu vou lá, faço uma impressão do scaffold, andame, assim, em formato de orelha. Uma impressora 3D, sei lá, pode fazer esse tipo de estrutura. E aí, eu vou ter que montar, pegar as células do tecido dessa pessoa, boto numa cultura em laboratório para ela ir crescendo. E depois eu injeto essas células nessa estrutura que eu coloquei. Aí elas vão ficar alojadas nessa estrutura, como se fosse morando dentro de uma esponjinha. Ao longo do tempo, elas vão começar a crescer, a se juntarem. E aí, elas vão ficar no formato certinho do scaffold que eu fiz. E esse scaffold, ele vai se degradar e dar lugar para esse novo tecido que eu estava cultivando. E deixando no formato que eu queria, certo? Em tese, sim. Só que... Só que não dá. Não. Em tese dá. O problema é que cada conjunto de células, dependendo do lugar do corpo e do tipo de diferenciação, ela vai gostar de uma matriz polimérica. Então, não são todos os scaffolds que você faz em matriz 3D. Impressora 3D não consegue crescer, scaffold de qualquer polímero. Tem algumas células que o sistema de esponja não funciona. Os poros dessas esponjas, às vezes, têm 50, 100 nanômetros. Só que uma célula, em média, tem 100 microns. É mil vezes maior. Aí, se ela não entra no poro. Entendi. Se ela não entrar no poro, ela não vai popular e isso não vai ter 3 dimensões. Até porque a orelha não é formato só de pele, né? Tem cartilagem e tudo mais. Então, isso já seria uma complicação enorme para o problema. O que dá para fazer? Dá para fazer um pedaço de coração, para você reparar um pedaço do tecido. Dá para fazer um pedaço de fígado, para você reparar um pedaço do fígado. Um pedaço de pele. Legal. Osso, quebrou osso. Osso é o que mais se faz. Osso e dente é o que mais se faz. Legal. Que começou a ser feito na década de 60 e 70. Então, ainda tem muita coisa para estudar. Ainda nessa parte de transplante, existe uma preocupação muito grande que é a seguinte. Se você crescer a orelha inteira do jeito que você está querendo fazer, na hora que você implantar, o corpo vai rejeitar do mesmo jeito. Porque já é um sistema pronto, né? Então, existe um compromisso entre você entregar para o corpo uma coisa que está previamente preparada. Mas não é exatamente pronta. Que é para ele entender que aquilo faz parte dele. Então, o que se pensa em fazer? Por exemplo, você faz um pedaço de coração, como o grupo que eu conheço lá de Roma conseguiu fazer. Mas isso não tem vascularização. É isso que eu ia perguntar. Exato. Como eu faço para o sangue chegar lá? Como é que faz para vascularizar, então? Ainda não se faz muito bem. Então, você tem que crescer uma parte do tecido e que não pode estar totalmente vascularizada. Como é que você liga um tecido vascularizado no corpo? Você não liga. Vai ligar vasinho por vasinho, costurar, não tem como. Você tem que fazer uma pré-vascularização, né? Então, tem uma série de problemas ainda para você implantar o tecido biomimético. A vascularização é um problema, você tem que pré-vascularizar. Como é que a gente faz? Você faz o scaffold, aí vem a outra parte que é muito legal. Não faz muito tempo, deve fazer mais ou menos uns 10, 15 anos. Esses scaffolds que antes eram usados só como estrutura para crescer as células, já em cima, eles começaram a ser usados como veículo de liberação de drogas também. Então, o que você faz? Você faz um moldezinho cheio de fios e dentro do fio você põe, sei lá, por exemplo, um anti-inflamatório. Dentro do fio você põe uma proteína que se chama VEGF, fator de crescimento endoteliovascular, que é o que vai dizer para a célula, olha, faz um vaso aí, né? É o fator que dispara a vascularização. Você pode colocar isso tudo dentro do scaffold, dos scaffolds. Então, os scaffolds viraram também um veículo de liberação de drogas. Existem trabalhos onde os pesquisadores colocaram pedaços de RNA dentro do scaffold para você implantar o scaffold e então fazer alguma correção genética, que eu não sei se isso deu certo, mas a ideia é interessante. Então, você amplia a ideia que não seja exatamente fazer um órgão inteiro, né? Uma coisa de um astral homem bicentenário do Asimov. Vai substituindo tudo, nós vamos viver 500 anos. No final das contas, a ideia é meio essa, né? Um dos grandes problemas da medicina que envolve transplantes é o fato de que a humanidade agora fica muito mais velha. Você fica mais velho, a máquina vai dando problema, você tem que começar a substituir. Então, a engenharia de tecidos biomiméticos evoluiu da preocupação de vamos fazer um transplante ou corrigir um tecido, regenerar algum tecido de alguém que teve uma doença, evoluiu para, ah, tudo bem, mas e agora se a gente quiser viver 500 anos, nós vamos ter que começar a trocar os pedaços. Nossa, parece uma série muito louca, né? É, é um futuro que quem sabe. Eu vi uma reportagem que saiu, inclusive, num paper da Nature, que é de um grupo lá dos Estados Unidos, do Instituto de Medicina Regenerativa da Wake Forest, liderado por um pesquisador chamado Antony Atala, que eles fizeram uma impressora chamada ITOP, já viu esse nome? Não tinha visto. Que quer dizer Integrated Tissue Organ Printer. Então, é uma impressora. Achei que era um produto da Apple, tipo, é um produto top da Apple, galera. Isso aqui é o ITOP. ITOP. Não. Eles fizeram, eu vi umas imagens, tem reportagens que a gente vai colocar o link no post, que eles fizeram, de fato, umas orelhas, umas orelhonas, assim, e eles resolveram essa coisa de, pelo que eu entendi, né, de circulação, como que ocorrer a circulação do sangue por ali, fazendo uma malha de microcanais, que permite a difusão dos materiais, sei lá, do oxigênio e tal, chegar até aquelas células. Será que isso não seria uma maneira de, como chegar no sangue, como circular os gases pra chegar naquelas células? Mas isso já existe em qualquer scaffold. Essa malha já existe em qualquer scaffold. Entendi. Nesse que a gente faz eletrofiado, por exemplo, né, que parece um algodãozinho. É que a gente, infelizmente, não tá na televisão, senão eu mostrei umas fotos pra vocês. Mas você tem uma malha de fios em três dimensões. Os fios têm, sei lá, espessura 10, 20 microns. Alguns microns de distância entre um e outro, eles não tão encostadinho no outro, você tem um monte de canais ali pra circular o ar e líquidos, por exemplo. Tanto isso é verdade que a gente faz a cultura de célula em cima do scaffold, com o scaffold dentro do meio de cultura. Entendi. E elas ficam vivas meses. Mas não é isso que é pré-vascularização. Pré-vascularização é você fazer vaso. Isso não. Eu queria ver se eles tinham vaso nessa orelha aí. Não dá. Não dá ainda. É você picar essa orelha e ela sangrar. Esse é o ponto. Não sei se eles resolveram esse problema, mas pelo que você tá me explicando, não. Eles colocaram em ratos umas orelhas legais, diferentes. Então, isso, coitadinho dos ratos. Mas isso, tudo bem. Mas veja bem, o pobre ratinho, o sistema do ratinho, vai ter que induzir a formação de vaso dentro desse lugar onde só tem buraco de polímero. Então essa, muito bacana, tá? A impressora deve ser legal ver as orelhas, mas falando friamente do ponto de vista científico, eles não deram nenhum passo nem milimétrico de avanço na tecnologia. E essa impressora... Porque continua não sendo um vaso dentro da tal da orelha. Porque mesmo que você faça um scaffold desse estilo que parece uma esponjinha, a gente tem uma estrutura de canais. O último que o meu grupo fez para fazer sistema de liberação de drogas, tinha um conjunto gigantesco de canais de 30, 40 nanômetros. Ali passa ar, passa qualquer coisa que você quiser. Entendi. Passa ar, passa líquido, tanto que a gente fez a liberação da droga. Mas não é um vaso. E ainda pelo fato da orelha ser uma estrutura bem pouca, não é uma coisa globosa, né? Grossa, circular, assim, maciça. Acho que fica mais fácil de ocorrer alguma circulação aí, né? Não, então, mas a circulação vai ocorrer em qualquer um desses scaffolds, porque ele é esburacado que nem uma esponja. Ou na esponja, quando é um conjunto de fios. As células crescem neles, mas elas deixam espaço, elas não crescem que vira um bloco de célula. Até pode virar, depende do tempo que você deixar ali. Mas mesmo que a gente faça, você semeia as células por cima ou por baixo e pelo lado, vai sobrar um monte de buraco no meio. Esses buracos vão deixar passar ar e meio de cultura, e líquido. Tanto passa que elas ficam vivas por muitos meses. O problema é, isto não é vaso. Quando você pegar esse pedaço de orelha de pele, seja lá o que for, e implantar num vivo, porco, rato, pessoa, o corpo do vivo vai ter que criar vaso lá dentro. Vai ter que fazer crescer vaso, entendeu? Esse problema não tá resolvido. Nem por essa impressora bacané, rimar. Ai, top. Né? Nossa, adorei. É, né? Vou começar a colocar AI nas minhas coisas. Quem sabe da sorte, né? A gente ganha um dinheirinho. A Apple patenteou tudo com AI na frente. É mesmo? Se o seu nome mudar pra AI Patrícia, você tem que pagar pra Apple. O que será que esses caras do laboratório, como é que se viraram pra fazer o tal do ITOP? Ah, não. Isso daqui é uma sigla. Aí começa com integrated. A gente vai ter que mudar esse I aí. Ah, tá bom. Eu vou pensar em alguma coisa. É. E a gente também faz. Eu vou fazer uma sigla que começa com I. A gente também faz. Isso aí. O que a gente tá vendo então, que o maior problema é, se a gente coloca a célula pouco diferenciada, a gente tem que tomar cuidado pra ver se ela vai virar o que a gente quer, se ela vai conseguir sinalizar pra virar o que a gente quer. Isso. E se a gente já coloca uma célula muito diferenciada, é ruim porque é o que você falou. O corpo vai rejeitar. Exatamente. Então, ele não vai ter tempo de criar a vaso. Então, caminha muito nesse limiar, né? Isso. Do quanto deixar diferenciado, quanto eu deixo só um bolo de célula ou quanto eu já entrego a orelha pronta ali. Exato. E aí, vocês podem me falar, não, mas peraí, cultura de célula já se faz há, sei lá, quantos anos se faz cultura se vocês são biólogos? Se tivesse um biólogo aqui, se tivesse um biólogo seria bom. Um biólogo de verdade, né? É, eu também não sou um biólogo de verdade. É um negócio de ecologia, tá? Mas enfim, já se faz, bom, se Schaffer começou a ser feito em 61, acho que cultura de célula deve ter 200 anos, sei lá. Aqui tem a 50, não importa. Qual é a diferença? Porque se pode fazer a cultura de célula e implementar a célula cultivada, né? Qual é a diferença? A diferença é que a gente tenta fazer uma estrutura que sirva de suporte físico, mas que também libere os fatores que têm que ser liberados para o processo ser completado dentro do corpo, ou fora se for pele, ou orelha. Mas se o processo tem que ser de integração, tem que ser no corpo, porque se for fora o corpo não vai aceitar, fim de papo, essas orelhas aí devem ter que cair tudo. Entendi. É, porque não tem como o corpo aceitar uma coisa que já está diferenciada. A integração do pedaço de tecido num corpo inclui um processo inflamatório que ali vai acontecer, uma possível rejeição, dor e assim por diante. Tem uma série de problemas que acontecem quando você vai transplantar um órgão mesmo de um doador e também acontece quando você vai transportar o sistema biomimético. Só que no órgão do doador você não pode pôr anti-inflamatório, você não pode pôr fator de crescimento de vaso no sistema biomimético, você pode. Esse é o grande diferença. Tem alguma aplicação, mesmo que seja pequena, que já esteja sendo usada, assim, mesmo que seja um reparo de osso, alguma coisa assim? Tem, já se faz reparo de osso. Tem muito scaffold feito com hidroxiapatita, que é um componente importante para crescimento de tecido ósseo. Então, já se faz com implante tanto ósseo de osso esqueleto como na parte dentária. Isso já se faz. Ah, legal. Mas, por exemplo, olha que coisa interessante. Gengiva é uma coisa que quando você precisa de um implante de gengiva, ou você compra de bancos americanos, porque no Brasil a gente não tem, ou você tira de outro canto da própria pessoa. Ou seja, continua sendo como sempre foi, né? Você tira da perna do pé, do pé do cara para botar na mão. Enxerto. Alguma coisa parecida. Um bom e velho enxerto, né? Então, essa, por exemplo, é uma área que se tenta desenvolver. Se você consegue crescer o tecido em cima de um scaffold desse, você coloca como se fosse um band-aid. Legal. Mas se tem, sim, para a ortopedia, a odontologia já tem bastante coisa feita, sim. Isso funcionaria, por exemplo, para pessoas que estão com osteoporose? Por exemplo, você induzir crescimento de osso? Ou pelo fato da pessoa já estar com esse problema? Não, isso funcionaria, sim, para a osteoporose. Ah, legal. Funcionaria. O problema é que teria que ser localizado, né? Uma pessoa, se ela não tem osso no fêmur inteiro, você teria que fazer um recobrimento no fêmur. Eu não sei o quanto isso seria possível, ou mesmo seria interessante. Talvez usar o scaffold como sistema de liberação controlada de drogas seja uma coisa mais promissora atualmente, né? Imagine se você tiver um sistema, que é um sistema, um molde físico, que aprisiona a droga e faz com que ela seja liberada em pulsos, por exemplo. Uma vez por semana liberam tanto. Para doenças crônicas, por exemplo, é uma maravilha. Diabetes, câncer, doenças crônicas. Eu fico imaginando, seria uma... Toda vez que você está falando dessa coisa de liberação de drogas, eu penso numa pílula que ao redor tem esse scaffold. Esse sistema já existe. Então, por exemplo, existe um sistema, eu não sei se foi testado em um ano já, não sei dizer, mas o artigo não saiu faz muito tempo, deve ser um artigo de 2013, alguma coisa assim, onde foi construído um sistema que libera quatro pulsos. Então, eles fizeram quatro estruturinhas, queriam umas conchinhas, assim. Pegaram a droga, puseram numa cápsula. Outra cápsula em volta, outra em volta, outra em volta. Quatro. Aí, fulano toma isso, o sistema gastrointestinal quebra a primeira, libera um tantinho de droga. Quebra a segunda, libera outro tanto. Isso, o cara vai ter quatro pulsos de droga num certo período de tempo. Legal. O meu grupo fez um sistema, que é uma espécie de esponjinha, que tem três diferentes dimensões fractais. Ele tem uma estrutura geométrica de fractal. E a gente mediu a liberação de uma proteína, porque não ia usar uma droga, né? Pusemos um marcador fluorescente, que é a mesma coisa que acender uma lâmpada nela. E vimos a liberação disso, a gente teve uma liberação de seis pulsos em 40 dias também. Libera um pulso, fica quatro, cinco dias sem nada, libera outro. Então, esses sistemas são os sistemas que hoje são mais interessantes. Tanto pode ser um conjuntinho de fios desse, que você faz um corte na pele e põe subcutâneo na pessoa, e isso vai ficar liberando de tempos em tempos, como pode ser uma pílula que você engole. E aí o seu sistema gastrointestinal vai degenerando, degradando as partes mais externas, e isso vai como se fosse um kinder-ovo. Come casquinha, o presentinho tá dentro da parte de plástico. Então, esses talvez sejam os últimos estudos, estão mais nesse sentido. E aí, quando você junta as duas coisas, você coloca o sistema de liberação de coisas interessantes para o crescimento de determinado órgão, você acaba crescendo as células dentro, depois de um tempo as células mesmo degradam o polímero e encontram lá um fator que elas precisam encontrar. Uma vitamina, um fator de crescimento, um anti-inflamatório, uma coisa parecida. Dentro do corpo das pessoas. No laboratório, em vitro por enquanto. A gente tem os estudos, o meu grupo tem dois estudos que ainda tá no começo. Um deles, esse é em conjunto com a Universidade Federal de Berlândia, grupo do professor Alexandre Marleta. Eles fizeram lesões na cauda de camundongos e essas lesões foram infectadas com leishmania do Novani, se não me falha a memória, né? Então, o experimento que eles fizeram foi o seguinte, eles fizeram várias lesões, eu não sei dizer em quantos animais, mas depois eles trataram os animais da seguinte forma. Um dos animais só com placebo, o outro animal só com anfotericina, que é a droga utilizada para a leishmaniose, que tem um problema grave, porque o indivíduo fica curado da leishmaniose, mas morre de falha renal, porque ela é muito tóxica para o rim. Então, eles colocaram lá placebo. Que não é nada. Anfotericina B, só o scaffold, e o scaffold pingado a anfotericina B em cima. Então, o scaffold sozinho não fez nada para matar a leishmania, mas a ferida começou a fechar, porque ele era, de fato, uma estrutura que as células se apoiaram para crescer. E o scaffold com a anfotericina fechou mais rápido e os bichos não tiveram nada no rim, pelo menos por enquanto, porque a liberação pelo scaffold é muito lenta. Se você joga a droga direto na ferida, aquilo cai na corrente sanguínea, metade mata a leishmania, a outra metade mata o bicho, porque vai parar tudo no rim. Entendi. Então, mas é interessante porque esse sistema serviu das duas coisas. Ele serviu para dar a droga em doses menores, para que o bichinho não tivesse falência renal, e serviu de estrutura física para que as células novas pudessem crescer ali em cima e começar a fechar a ferida. Legal. Então, mas isso ainda é modelo animal, uma coisa, né, nós precisamos repetir esse... Replicar para humanos. Replicar. Não, tem que replicar nos bichos ainda. Eu não quero nem ver essa parte de humano, porque está muito longe do que eu faço. Mas, se Deus quiser, alguém chega lá. Ainda em humano, pelo menos aqui no Brasil, eu acredito que não tenha ninguém fazendo. É, eu vejo uma grande importância aí da liberação de drogas, e não é a liberação da maconha que eu estou falando. Ah, é verdade, né? Eu estava esperando o que eu ia fazer. Alguém precisava explicar isso, né? Não, liberação de drogas, nossa, vamos falar de política aqui. Não, não é isso. Eu vejo uma importância nesse tema de liberação de drogas, tipo assim, você acha que futuramente, né, quando estiver bem desenvolvido, a gente não precise, por exemplo, tomar esses remédios a cada, sei lá, 12 horas, simplesmente tomar uma pílula com essas estruturas, né, no qual o princípio ativo vai estar dentro dessa estrutura, e ele vai se autoliberar dentro de você regularmente, sem você ter que ficar lembrando de tomar esse remédio. A ideia é essa. Algum, já existe, isso já existe, né? Existe anticoncepcional, que a mulher faz uma, subcutâneo, existem esses pets de nicotina, né, esses adesivos de nicotina e tal, isso daí já existe. Legal. Mas isso precisa ser refinado, precisam ter novos sistemas. Legal. E, principalmente, você ter esse sistema que cura e repara ao mesmo tempo, que esse é o mais interessante, mas a ideia é essa, né? A gente, na era da informação, né, agora com a internet das coisas, você imagina que o velhinho, né, que tem que ficar lembrando de tomar o remédio, você pode fazer um chip, que você bota o chip no velhinho, junto com o scaffold, com a droga, e o celular do velhinho controla o chip pra ver se tá liberando direito, se não liberar direito, já avisa o médico, avisa o filho do velhinho e tal. Eu quero ficar assim. Eu tava pensando nisso porque... Não quero lembrar de nada, é? Eu quero ficar assim, desse jeito, quando eu ficar velhinho. É, meu avô, ele toma muitos remédios, né? Já tá, tem 80 e tantos anos. E aí, outro dia, eu fui na casa dele almoçar, e aí ele tava falando, putz, não lembro se eu tomei o remédio de manhã. É, tá vendo? Na hora que você tava falando isso, tava lembrando, olha que interessante, eu vou e agradecer. É, a ideia é essa, a ideia é essa. Pra as pessoas que tomam um inflamatório, quando tem, enfim, uma dor em alguma coisa, não percebe. Enfim, não só pessoas idosas, mas pessoas que tem que tomar 8, 10 comprimidos por dia. Que tem doenças crônicas, né? Não tem... Então isso seria uma coisa interessante. Mas acho que juntar isso com o reparo do tecido, é talvez a coisa mais legal que a gente pode se fazer, né? É a humanidade caminhando pra viver pra sempre. Exato. Não vamos conseguir, porque aí a gente ia violar a segunda lei da termodinâmica, mas isso pode ser assunto em uma próxima entrevista. Inclusive, quando acabar esse episódio, a gente vai gravar esse agora, e aí vamos lançar daqui a algum tempo e falar, ah, Patrícia, você voltou! Dessa vez não tem. Sim. Ou será que tem? Ou será que tem? Vamos. Só um comentário, a Patrícia agora falou um pouco do tratamento. de placebo, isso me lembrou que a gente gravou um episódio, que foi o nosso episódio número 21, que foi sobre efeito placebo, que a gente recebeu aqui com o Bruno Gualano, e foi um dos melhores episódios, ele falou por mais de uma hora, assim, muito bem sobre o que é placebo e várias utilidades e usos do placebo, então vale a pena a lembrança desse episódio aí. É, e você teve dúvida, tipo, ah, o que é placebo? A gente não explicou de propósito, vai lá ver. Só queria fazer um adendo aqui, que eu tava lendo sobre o artigo da orelha aí, e aí eu acho que a grande sacada que os caras fizeram nessa impressora é conseguir construir uma impressora que imprime a estrutura, o scaffold, ao mesmo tempo que coloca as células no lugar onde eles querem. Isso, sim. Então eu acho que esse foi a grande sacada que fizeram. Isso, esse é uma grande sacada. Ah, legal, por isso que é top. Por isso que é top. Por isso que é top. Patrícia, vamos voltar então pra fazer uma pergunta sobre a aplicação dessa tecnologia. Vamos supor então que você falou que esse scaffold você consegue direcionar a droga, o medicamento, pra um lugar específico. Então isso seria muito útil pra, por exemplo, vai, a pessoa tá com uma inflamação em algum determinado local do corpo, ela tem que tomar um inflamatório via oral, tem que cair na corrente sanguínea, enfim, passa pelo corpo e causa vários danos. A gente pode usar o exemplo da quimioterapia, que pra você atacar as células cancerígenas que estão em determinado corpo, em determinado local do corpo da pessoa, você ataca o corpo inteiro basicamente pra tentar matar essas células. Então essa tecnologia seria vantajosa pra você atacar o problema diretamente na fonte dele e não degradar o resto do corpo. Exatamente. Isso é uma das maiores aplicações do sistema de liberação controlada usando scaffolds, usando esse tipo de estrutura, né? Você tanto pode colocar o quimioterápico na estrutura do scaffold e implantar esse scaffold no paciente, né? Fazer uma cirurgia ou, ah, mas é no coração, ou é em alguma veia, alguma coisa assim, você pode colocar isso num catéter e fazer via cateterismo e aí você colocaria esse dispositivo de liberação no local exato onde as células precisariam ser atacadas, né? Muito mais eficiente. Que é muito mais eficiente. Poucos efeitos colaterais também, né? Exatamente, a ideia é essa. Então a gente também começou um outro trabalho há pouco tempo, em colaboração com o professor Vanderlei Banhato, da USP de São Carlos, que trabalha com terapia fotodinâmica. Então só pra vocês terem uma ideia, a terapia fotodinâmica é você usar um laser, né, no comprimento de onda, na cor que ele consegue entrar no corpo sem causar outro tipo de dano, pra excitar uma molécula, né? Pra iluminar uma molécula que vai provocar a formação de um componente químico, de uma espécie química chamada oxigênio singleto, que é uma espécie que é muito reativa. Então esse tipo de espécie é capaz de quebrar a membrana das células e fazer com que essas células entrem em processo de morte. Então você não quer que isso aconteça na célula sadia, né? Tanto que nós temos proteínas no nosso corpo, todos os animais têm, até fungo tem, fungo não é animal, né? Não, não. E isso, muito bem, tá? Da vez tem biólogos aqui. Então, é, ufa! Então, a menos de vírus, mas vírus até onde eu sei também não é considerado ser vivo, dos outros ser vivos todos, eles possuem proteínas pra proteger contra a formação dessa espécie química que é o oxigênio singleto. Mas no caso de uma célula neoplásica, cancerosa, o que você quer é que ela morra mesmo, né? Então, uma coisa interessante é provocar a formação de oxigênio singleto nela. É isso que o pessoal de terapia fotodinâmica faz. Então, a gente começou um trabalho com o professor Vanderlei, onde a gente coloca esse cromóforo, né, esse marcador colorido dentro do scaffold e aí os primeiros testes incluem o crescimento de células ou micro-organismos sobre e depois a inserção do laser pra ver se essas cores, né, essas luzinhas aí vão funcionar bem e vão matar as células que a gente quer. Mas a ideia seria exatamente essa. Você coloca o medicamento dentro do scaffold e depois você insere o scaffold no lugar exato do paciente onde está o tecido neoplásico, o tecido canceroso. E aí você coloca o laser naquela região. Em tese, a gente mataria só aquelas células, diminuindo assim os efeitos colaterais, tá? Isso tem muita gente no mundo fazendo já e pensando nisso, né? No Brasil, a gente tem o prazer de ser os pioneiros. Se tudo der certo, nessa linha, nós somos os primeiros a fazer. Vamos ver se a gente vai conseguir. Mas no mundo já tem muita gente fazendo isso. Tanto colocando quimioterápicos dentro dos sistemas de liberação, quanto tentando fazer por terapia fotodinâmica. Isso é muito promissor. Vamos ver se vai dar certo. E você ouviu aqui primeiro, né? Não é? Com exclusividade. É isso aí, é o furo jornalístico do Alucin. Exatamente. A célula-tronco, elas têm alguma participação primordial nisso? Na produção desses tecidos? Da engenharia de tecidos? Embora eu não seja bióloga, tudo que eu estudei sobre isso, a maioria dos pesquisadores prefere fazer a cultura com célula-tronco. Porque se você faz com a célula-tronco, depois em tese você diferencia isso em qualquer tecido, né? No nosso laboratório na USP-Leste, a ideia inicial nossa era crescer a pele com a célula-tronco. Acontece que a USP-Leste tem um monte de problemas e um deles foi uma queda brutal de energia. E aí nós perdemos o experimento inteiro e então resolvemos fazer o experimento seguinte com a célula-HKat, que já é queratinócito, né? Já é célula de pele. Mas os grandes laboratórios do mundo fazem com célula-tronco, porque eu imagino, né? Que lá tem um gerador. Não, um gerador. É, pois é, né? Reitor, por favor, um gerador pós-pileste. O único laboratório do Brasil que faz isso. Mas, na verdade, o que o pessoal me ensinou sobre isso, na época que eu fiz um postdoc no Japão, em biomateriais, o que eu aprendi lá com o pessoal de biologia, é que a ideia de você usar a célula-tronco é que depois, quando você vai fazer um implante, você não faz o implante de um pedaço de coração. Você faz o implante de cardiomiócito, que é a célula com o comprometimento de mais tarde virar coração. Certo? Então, a ideia de usar a célula-tronco é ótima, porque você deve diminuir, eu imagino que diminua muito o problema da rejeição. Embora o problema de vascularização continue, né, e o problema de se você quiser fazer uma orelha, por exemplo, isso estar ou não vascularizado e tudo mais. É isso. Muito interessante, caraca, muito. Da hora. Não, assim, acho que é um campo bastante promissor, né? Como a Patrícia tava falando, se a gente conseguir desenvolver isso em outros animais e depois conseguir trazer pra aplicação, principalmente na medicina humana, como a gente falou aqui, acho que vai melhorar a vida de muita gente, né? É, quem sabe mais também, fazer um terceiro braço, assim, uma coisa assim. Ah, pessoal, tem uma coisa importantíssima que eu esqueci de falar pra vocês. Vocês estão crescendo no terceiro braço? É assim, hein? É um x-zapo de Brogobrox? É, né? Não pensando no terceiro braço, apesar que, olha, mais dois braços seria ótimo, porque eu ia fazer tanto mais coisas do que eu já faço. Pessoal, dois braços tocam um instrumento, quantos outros dois pintam um quadro e os outros dois escrevem um relatório. Ah, precisa só de dois cérebros também, né? Ótimo, tá? Mas, então, uma outra coisa importante, existe um outro foco pro desenvolvimento de tecido biomimético, que é igualmente importante aos demais, é pra você diminuir o uso de modelo animal. Ah, excelente. Então, tem um monte de coisa que não... É claro que existem sistemas que, pra você testar, ele tem que estar inteiro. Então, você tem que testar no modelo animal, infelizmente não tem um outro jeito. Mas, existe um conjunto enorme de testes, e isso quem me contou foram os meus amigos biólogos, biologistas, bioquímicos e tudo mais, médicos, inclusive, que existe um conjunto grande de coisas que a gente pode testar sem o modelo animal. A Europa, inclusive, eu não vou me lembrar exatamente o prazo, mas eles têm um prazo pra diminuir o uso de modelos animais, né? Então, também tem um estudo massivo de desenvolvimento de tecido biomimético, pra você, em vários casos, no máximo que der, você não precisar usar o modelo animal. Legal. Que é uma coisa muito importante. Então, por exemplo, eu quero testar um cosmético, num futuro próximo eu vou poder fazer uma... Numa pele artificial. Artificial, entre muitas aspas, porque ela vai ser uma pele natural. Natural, só que não vai estar em nenhum organismo. Não vai estar num organismo vivo. Nossa, que bacana. Tá, então, isso é uma coisa que já se pensa e muita gente já faz com esse objetivo. Inclusive, nós lá na Hospileste, a gente nunca pensou em fazer modelo animal, por causa disso. A gente já estava com o objetivo, não, aqui a gente vai usar os scaffolds pra fazer pele sem o modelo animal, pra ver se a gente, né, contribui pra essa área. E de diminuição do uso. Os vegetarianos piram com essa história, né? É, até nós que não somos vegetarianos, né, que comem qualquer coisa que se mova, porque é só você fazer ela parar de se mover. Daria pra fazer comida? Daria pra fazer um hambúrguer biosintético? Acho que tem gente aqui. Não, mas aí não tem muita complicação. Hambúrguer só tem proteína. E não precisa ter forma, né? Não é, não, então aí a complicação... Você vai fazer uma orelha de hambúrguer agora? E o hambúrguer no formato de ouro? Ai, que horror! Ai, que horror! Tá dando um bom marketing. Nossa, não, depois dessa vamos pro disco de ouro aqui, que acho que no episódio não tem mais nada pra gente contribuir. Foi. Ah, não. Bom, continuando aqui, vamos pro nosso disco de ouro. aquele momento que a gente dá dicas de coisas que a gente mandaria para o universo e deixaria como contribuição da humanidade. Patrícia, quer começar? Eu quero, hoje eu quero começar. Olha, meninos, então, a primeira dica do Disco de Ouro, na verdade, é quase uma continuação do que a gente está falando aqui, né? Então, lá na Auspileste, as minhas colegas que são professoras da disciplina de nanomateriais, elas criaram um canal chamado Nanoeache, um canal no YouTube, onde tem entrevistas com vários cientistas brasileiros que trabalham na área de nanomateriais, de nanostruturas e nanomateriais em geral. Isso aí, nanotecnologia, na verdade. Nano são materiais muito pequenininhos, né? É. Muito diminutos. O muito pequenininho é sempre legal a gente dar uma ordem de grandeza, né? Então, é um dividido por três, seis, nove. Mil milhão, trilhão. É um dividido por um trilhão, né? Para a gente ter mais ou menos uma ideia do quão pequeno isso seria, né? Então, esse seria o canal do YouTube. E aí, mudando agora para a parte cultural, eu queria dar a dica do filme, quem não viu ainda A Forma d'Água, que ganhou o Oscar, né? Tem que ver, porque apesar de... Eu não quero entrar no mérito de se cinematograficamente merecia ou não o Oscar, é um filme lindo, muito sensível, a parte gráfica é impecável, né? E o Guilherme Del Toro é um diretor muito agradável, para falar o mínimo, né? Então, eu acho que vale a pena assistir A Forma d'Água. Ainda na história de assistir, eu me lembrei, durante a entrevista, de uma série que está no Netflix, é uma série catalã, que se chama Merli. Vocês já viram, meninos? É do professor de filosofia? Do professor de filosofia. Sim. Então, é sensacional, é, exatamente. É sensacional essa série, você acaba aprendendo um pouco de filosofia, bem dirigida, os atores são excelentes. E eu reparei uma coisa que vale a pena comentar. Diferente das séries americanas, que a gente consome muito, eu adoro, né? Não falando contra, mas eu achei que essa série, talvez por ser europeia, mostra adolescente do jeito que adolescente é. Os meninos realmente têm problemas de meninos, né? Fazem guerra de água na escola, estão preocupados, as meninas querem saber se elas vão casar, os meninos estão preocupados em transar, e é isso aí, né? Sem muito bullying, tem gordinho, tem mais magro, tem negro, tem branco, tem gente alta, baixa, tem bobalhões, estupidamente bobalhões. Então, achei que o retrato da adolescência é uma coisa muito realista. Muito menos estereotipado do que o modelo americano que a gente está acostumado a assistir. E eu assisti um pouco dessa série e eu senti que ela é o House, só que versão professor. Ah, sim! Aí eu queria saber o que não fizeram com o professor de física ainda. Então, atenção cineastas e roteiristas brasileiros que estão nos ouvindo, eu estou dando a dica para fazer com algum professor de física, que eu acho que podia ser interessante. De biologia também. De biologia também. E aí, meninos, para terminar as minhas dicas, tenho a dica de duas bandas brasileiras. Mas o Jefferson citou uma banda brasileira na outra entrevista e aí eu fiquei com isso na cabeça. O Gramatica é brasileiro, né? Não, não é. Olha só, então eu viajei. Então eu não sei se vai ter que cortar esse pedaço, porque eu não lembro o que me levou a... Não, mas o Lucas falou de um cara brasileiro. Ah, é verdade, você falou do rapper brasileiro. Então foi isso. Do rapper que não tem música. Ah, é verdade, é o rapper que não tem música. Não, então aí eu lembrei de duas bandas brasileiras atuais que fazem uma música excelente. A gente está, na minha opinião, num momento de crise com a música popular brasileira. Porque a música popular brasileira não é Caetano Veloso, é a música popular brasileira, certo? A gente chama de movimento música popular brasileira a música popular da década de 70 e 80. Mas não é de todo verdade, é o que é popular. Eu vou falar de duas bandas muito boas, que fazem um som muito bom. Uma delas, inclusive, tem um naipe inteirinho de metais, que eu não vou lembrar qual das duas que é, mas vale a pena ouvir. Uma delas é a Móveis Coloniais de Acaju. Você conhece? Que eles são do sul, né? É? Não sei. Eu tenho a impressão que eles são do sul. Nossa, eu tenho a impressão. E é excelente Móveis Coloniais de Acaju. E a outra é 5 a seco. Essa é a exceção de São Paulo. Eles mandaram um CD novo agora, está maravilhoso. Eles têm música. Eles têm muita música. Essa é uma banda que tem gente. São duas bandas que tem gente e tem música. Inclusive, não sei se foi o 5 a seco, se foi o Móveis, que gravou com a Maria Gadu. Foi o 5 a seco. Foi o 5 a seco, né? Que gravou com a Maria Gadu. Que é outra incrível também, né? Então, moçada... É, exatamente. Então, estamos num momento que precisamos elevar essas bandas, que são os novos Paranamas de Sucesso, os novos Titãs, os novos Capital Inicial. Se bem, Capital Inicial era ruim pra chuchu. Era ruim pra burro, né? Pensando bem, era ruim pra caramba. A gente gostava, mas era ruim pra chuchu. Nossa Senhora, que esse dinheiro no preto não canta nada. Meu filho, vai fazer outra coisa. Você é bonito, mas você não canta nada, meu pai. Certo, menino? Nossa Senhora, a última dele fez muito sucesso, né? Pois é. Posso aproveitar essa dica aí? Vai, Jefinho. Vai. De bandas brasileiras, eu vou dar... Você falou de Móveis Coloniais, e eu lembrei da banda do Luiz Vigino, que é um outro podcaster do Braincast. Eu adoro essa banda. Chamada Coronel Pacheco. Ah, vou lembrar. É uma banda brasileira que tem essa pegada, mais ou menos, Móveis Coloniais. Oba. Que mistura um pouquinho de rock com umas músicas regionais brasileiras. Então tem guitarrada, tem... Carimbó. Carimbó. É muito legal. Ai, que maravilha. Mas carimbó eu adoro. O CD novo deles tem bastante carimbó. E é isso. A banda dele é muito legal, já ouvi algumas músicas. Minha namorada gosta bastante. Beijo, Aline. Um beijo pra ela. Eu recomendo aqui a música que eu tava vendo agora no site deles, Fast Fashion. É, tem bem o ritmo. É, bem carimbó. Bem carimbó. Eu gosto muito de Sofia. Sofia eu não ouvi, eu acho. É aquela da Sofia Coppola. Mas vou ouvir. E aí, minha outra dica que eu tinha planejado é um outro podcast também chamado Invisibilia. É um podcast em inglês. Terceira vez já que a gente fala dele. É mesmo? É, nossa. Mas é que agora eu vou dar da nova temporada. Ah, eu não ouvi a nova. Ai, eu quero falar... É maravilhoso o podcast. Eu quero falar de um podcast. Venha outra vez e se fala. É, droga. Eu perdi a chance. A gente volta. Eu espero um dia a gente chegar aos pés do Invisibilia a fazer um storytelling que nem eles. É muito foda. Então, ele é um podcast mais ou menos sobre psicologia. É a terceira vez que a gente está recomendo. Pode falar, pode falar. Quem ouve já deve saber. Mas eles voltaram agora com uma nova temporada. Então, eles estão começando a lançar episódios agora. Eles estão no segundo episódio dessa nova temporada deles. Que eles se dividem por temporada. E eu estava ouvindo hoje o primeiro. Não terminei de ouvir ainda, mas já está bem legal. Bastante coisa para pensar. Legal. É, em inglês. Mas veja na velocidade menor. Eu ouço sim. Na velocidade menor, dá para ouvir. É bom. Bom personagem. Aprende, né? Além desse conteúdo, o valor de produção, eles falam mais lentamente também. É bem legal. É muito bem narrado. Patrícia, você quer dar a sua dica de podcast? É, eu queria voltar porque minha dica de podcast não tem nada a ver com a dica que o Jeff acabou de dar. Mas é uma das novelinhas de podcast, porque não tem mais novela de rádio, mais interessantes que eu já ouvi na vida, que é Welcome to Night Vale. É de ficção. Eles comentam no Invisibilia que existe esse Welcome to Night Vale. A ideia, em geral, é a seguinte, é um país de ficção, uma cidade, na verdade, nos Estados Unidos, no meio de um deserto que obviamente não existe, que se chama Night Vale. E tudo que você pode imaginar de mais esquisito e fora do que a gente entende como sendo mundo real, está lá dentro. Então tem o Dog Park, que é um parque para passear com o cachorro, que ninguém entra para passear com o cachorro e que tem um portal que vai para uma outra dimensão, que sai numa casa atrás de um armário de alguém. E aí tem uns anjos que descem lá de vez em quando para conversar, tem a Faceless Old Woman, que é uma senhora sem rosto, que também é um dos personagens e assim por diante. Eles vão contando várias histórias na cada episódio. E aí a história se passa dentro da rádio. Então tem a rádio de Night Vale, o radialista, é apaixonado pelo cientista da cidade que é o Carlos. Que é o cientista que fica tentando descobrir esses mistérios todos. Então é de ficção, é bem divertido, é inglês também, mas dá para ouvir. É bom que aprende. Legal. Bom, a minha dica são duas coisas. Uma é uma série, na verdade é um anime, mas me lembrou muito dessas ideias que a gente estava falando agora, que o nome é Full Metal Alchemist. Ele é bem conhecido e fala sobre essa coisa de construir o ser humano a partir dos elementos. E é muito interessante esse anime porque ele fala sobre até onde vai a ciência. Tem várias contestações em relação à ciência que eu acho muito, muito válidas. Como que a ciência pode lidar com o religioso, com a natureza. É lindo assim. O único problema é que é um anime. Então ele tem umas piadas de anime meio chatas assim. Mas é isso aí. Tem no Netflix, vejam. Full Metal Alchemist, Brotherhood. E outra, também é uma banda brasileira e é não só brasileira, não só de São Paulo, mas do meu bairro. Ah, que legal. Que é o Pentágono. Pra quem não sabe, Pentágono é... Opa, peraí. O que é esse? Olha o merchan. Não, mas é a banda de onde veio o Rael. O Rael, ele fazia uma banda que era ele, o emissário, puta, era mais quatro pessoas. Então, cinco pessoas, por isso Pentágono o nome. E tem um álbum que é de 2006 que chama Natural. Começa por ele, assim, tem uma levada bem cara do Rael mesmo e diretamente do Jardim Iporanga. E quem tiver ouvindo do Jardim Iporanga dá um salve aí. Maravilhoso, cara. Pô. A caravana de Jardim Iporanga. Mas é isso aí, quer ver a raiz do Rael tá lá no Pentágono. Tem no Spotify. Massa. Que correção. Você já viu o Full Metal? Eu não tive estômago, morei. Eu não tive estômago pra ver inteiro porque, como tudo que vem da cultura japonesa, eles colocam um peso muito grande no que é culpa do humano, né? Que isso vem de Shintoísmo, budismo e tal. Então é pesado, eu achei muito pesado, não conseguia assistir. Mas eu assisto muito anime. Muito, 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 muito. Assim, vários. Eu assisto em japonês. E agora eu tô começando a pôr a legenda em japonês pra ver se eu evoluo um pouco. Mas tá embaçado as coisas, cara. Mas é, Full Metal é bem bom. É bem bom. Eu não dei conta de ver, mas quem sabe quando eu ficar mais... Uma mulher que fez. Hiromu Aracawa com o nome dela. Ah, muito bom. Ah, as mulheres são boas pra caramba de anime, viu? Sim. Tem um grupo grande de mulheres japonesas. É, eu não conheço, é só ela que eu conheço. Ah, você não assistiu Sakura, nem Tsubasa Koronikoro, Tsubasa Chronicles, que é Koronikoro. Ah, sim. Tsubasa também, é tudo mulher. São quatro mulheres, na verdade, elas têm... Ah, X-Holic é delas e... Sailor Moon. Sailor Moon não. Cowboy é bebop. Não. Qual é a outra, cara? X-X-Holic. Tem um outro também, que é meio pesadão, assim, que também é dessas quatro mulheres. Temos uma otaku aqui. Otaku? É otaku. Não, é otaku mesmo. Eu fiz um ano de japonês, mas era de péssima qualidade. Era lá do Iporanga. Era do perigo. Japonês do perigo. Bom, o clima tá muito bom, mas eu vou dar minhas dicas culturais e, primeiro, eu não sei quando que esse episódio vai ao ar, então provavelmente essas dicas culturais ficaram datadas, mas, enfim, eu quero falar de qualquer maneira. Nessa última semana tivemos, talvez, três notícias muito ruins ou três acontecimentos muito ruins, né? O primeiro foi a morte do Stephen Hawking. Bom, deixa a gente muito triste por ser um grande divulgador científico e um grande cientista, na verdade, né? Quem nos deixa, a gente sempre fica um pouco triste quando isso acontece. E eu queria, então, sugerir um livro dele que eu li. Faz muito tempo que eu li, eu não lembro muito bem sobre partes do livro, mas eu lembro que quando eu li, eu gostei bastante que chama Jorge e o Segredo do Universo que é um livro que ele fez juntamente com a filha dele que é a Lucy Hawking e explicava um pouco sobre o universo e buracos negros e essas coisas de uma maneira muito simples assim porque era um livro voltado para o público infantil então eu não li o universo uma casca de nós não li esses outros mas esse aí Jorge e o Segredo do Universo eu li e lembro de ter gostado bastante então fica aqui uma dica do livro do Stephen Hawking de novo, não sei quando esse episódio vai ao ar não sei nem se a gente talvez tenha lançado coisas nesse meio tempo mas fica aqui a lembrança uma outra coisa que aconteceu nessas semanas agora uma coisa que me deixou com um certo orgulho assim minha mãe foi nas manifestações contra a reforma da Previdência Municipal que ocorreu ali na frente na Câmara Municipal e obviamente os professores muito perigosos foram reprimidos brutalmente pela polícia não é? meu Deus é porque nós representamos um perigo enorme para a sociedade e para a polícia principalmente eles armados e a gente também de palavras primeiro orgulhoso pela minha mãe estar lá exercendo o direito dela a manifestação mas triste por esse momento político que vemos no Brasil e no mesmo dia logo mais à noite ou na madrugada do dia seguinte recebemos a notícia que a Marielle Franco a vereadora ou no caso agora ex-vereadora do Rio de Janeiro foi assassinada então enfim vi muita gente falando várias coisas nas redes sociais e de fato pessoas são assassinadas todos os dias e isso é muito triste mas se você não consegue entender o símbolo que representa uma mulher negra da favela vereadora responsável por investigar enfim abusos policiais sendo assassinada aí isso é meio grave o símbolo que representa não pode ser apenas mais um número então meu pedido é lembrando o caso agora da Marielle e da manifestação mais uma vez reprimida de forma desproporcional pela polícia é esse não tem lenção galera então sei lá se informe o mínimo possível pelo menos não tenha medo de falar de política acho que as coisas só estão do jeito que estão porque a gente tem medo a gente tem preguiça enfim a gente não gosta de se envolver com política mas enquanto a gente continuar com isso as coisas vão continuar do jeito que estão então exerçam sua cidadania e enfim corram atrás dos seus direitos políticos e não tenha medo de levantar suas bandeiras e lutar pelo que você acredita é triste quando uma pessoa morre lutando pelo que acredita como se todo mundo que acredita na mesma coisa morresse um pouquinho também então é isso essa é a minha dica é eu sei deixou o clima um pouco pesado importantíssimo mas acho que a gente tinha que falar aqui um pouco não mas é num país onde a democracia faz do voto um voto obrigatório né a gente tem sérios problemas sobre política né profundos problemas na verdade que começa com a gente com o povo e a divulgação científica tem que estar atrelada à política sempre não pode não estar aliás esse também é um outro tema bom pra vocês abordarem um dia que é política pública de ciência e tecnologia cabe sempre a gente lembrar disso não esqueça disso não fuja da discussão política porque sem discussão a gente fica num silêncio eterno a situação política do país é responsabilidade nossa porque quem cala consente e a política está em todo lugar você pode fugir dela mas ela não vai fugir de você porque ela está em todas as decisões que são tomadas por você ou por outras pessoas por você exatamente muito bom lembrar não queria deixar o clima chateado agora no final porque o episódio estava muito animado então Patrícia novamente agora agradecer a sua participação muito obrigado por vir aqui conversar conosco hoje eu que agradeço e podem me chamar sempre adorei adorei esse episódio e o outro também vem aí super bom agora vamos começar a gravar o terceiro até a morte por onde deu uma sexta-feira a gente tem mania de gravar sexta-feira né galera ah mas é bom legal vamos beber agora bom mas é isso obrigado Patrícia novamente e bora pra casa de mensagens então bora valeu bora lá então pra caixa de mensagens quem está aqui comigo o Marques um pouco ausente nos últimos tempos mas estamos aí né final do semestre e todo mundo dá aquela ausentada exatamente bom a primeira mensagem que a gente tem aqui na nossa caixa de mensagens veio do Renan Matheus na verdade essa mensagem já tinha sido enviada antes e a gente optou por deixá-la pra um próximo episódio que e por isso que está sendo lida só agora ela diz respeito ao episódio de ilusionismo que foi o episódio 42 isso o Renan diz o seguinte como chamar uma pessoa que escreveu mais de 450 livros e que dedicou a vida inteira para a caridade de mau caráter meu único sentimento de decepção perdão mas essa foi demais pra mim ele está se referindo a quando a gente fala do Chico Xavier no nosso episódio de ilusionismo exatamente eu mesmo que fiz esse comentário e eu entendo a mensagem do Renan na verdade foi a única que a gente recebeu mas não foi a única que eu recebi não só a respeito desse episódio mas a respeito de algumas posições que eu tenho em geral e acho que o que eu tenho pra responder é o seguinte eu entendo a mensagem dele como uma crítica principalmente no que se refere é eu ter dito sobre o Chico Xavier especificamente eu acho que nesse sentido eu posso ter cometido um exagero por conta de não ter de fato evidências de que o Chico Xavier cometia esse tipo de truque de é esse tipo de trabalho com mal intenção com má intenção de qualquer forma se por um lado eu posso ter errado ao ser incisivo demais especificamente com a figura do Chico Xavier eu acho que isso significa um pouco do que pode acontecer com as pessoas que vendem esse tipo de cura essa venda de tratamento pras pessoas porque muitas vezes sim como a gente disse no episódio as pessoas agem de forma mau caráter e é isso acho que em relação ao Chico Xavier eu poderia ter tomado esse tipo de cuidado mas em relação às pessoas infelizmente a gente vê que isso ainda é uma realidade e eu espero estar errado em relação a algumas delas quando eu sou muito cético e muito questionador em relação ao caráter delas mas infelizmente a gente vê que muitas vezes não inclusive a gente recebeu também uma mensagem de um outro Renan que falou um pouco também sobre esse episódio de ilusionismo e sobre concepção de ciência e espiritualidade essas coisas que acho que a gente também pode responder num próximo episódio com mais gente da equipe aqui que acho que fica a discussão mais legal tem bastante pontos importantes no e-mail dele é, acho que isso é bom o e-mail desse outro Renan ele tocou um pouco em visão de ciência que é uma coisa que a gente gosta muito de discutir e a gente discute muito nas nossas reuniões de formação e tal e acho que vai ser legal a gente conseguir discutir mais com a equipe esse e-mail pra ter uma uma resposta com o tamanho e a profundidade que merecem bom que a gente se referiu a ele como o outro Renan ele ganhou esse apelido agora que eu vi que ele não deixou o sobrenome pelo menos eu não tenho o sobrenome aqui mas o Renan que deixou a crítica pra mim foi o Renan Matheus Renan valeu pela crítica acho que é isso acho que a gente vai ter discordância em algumas questões mas seguimos né seguimos vamos lá próxima mensagem é do Vitor Guia ele deixou esse comentário no nosso site aluciencia.com.br e ele coloca lá Olá gostei do episódio aos 52 minutos e 20 segundos exatamente o entrevistado fala sobre o truque da colher e me lembrei do anime Full Metal Alchemist nesse anime alquimia é ciência entre aspas aí os personagens chegam a uma cidade que tem um falso profeta que faz alquimia e diz ter poder que algum deus deu a ele os personagens demonstram que não é um poder e sim alquimia barra ciência então os moradores acham que eles também tem o poder de deus bom eu nunca assisti esse desenho eu já vi esse anime na verdade eu já vi na Netflix se não me engano tem já vi pessoas comentando mas eu nunca vi então fica a dica pra quem assiste talvez faça referência também né achei legal né tem um pouco do que a gente discutiu sobre sobre os colonizadores né quando eles usavam um truque que na verdade não era um truque era só um um conhecimento científico que alguns povos não tinham eles usavam isso como uma força divina algo do gênero porque de fato tem bastante diálogo com o episódio fiquei curioso e na real dá pra gente fazer vários tipos de correlação sobre como a ciência é usada como às vezes até instrumento de poder e dominação por certas pessoas que detêm esse conhecimento né acho que isso daria um episódio é com certeza e isso daria até pra gente já dialogar com o e-mail que a gente vai responder mais pra frente do Renan porque tem a ver com uma forma que a gente produz ciência e quem que elabora essa ciência né acho que é legal bom a última mensagem que nós recebemos foi da Rebeca Silva que ela mandou uma mensagem bem legal vamos ler aqui e tecer alguns comentários durante a mensagem ela começa assim olá meninos e Bia abre parênteses maravilhosa arrasadora lacrativa fecha parênteses resolvi escrever para cumprimentá-los pelo excelente trabalho que fazem eu amo a área científica e é meu sonho desde pequena apesar de cursar engenharia mental me identifico com outras áreas como a neurociência astronomia e educação bem-vinda né bem-vinda às nossas áreas que a gente gosta bastante também comecei no mundo dos podcasts ouvindo a matéria escura do Lucas Silveira que como ela mesmo lembra é o vocalista da Fresno que é uma banda que fez bastante sucesso na verdade eu não sei se ainda faz faz tempo que eu não acompanho esse mundo das bandas de rock nacional mas eu lembro que o Fresno fez bastante sucesso lá para 2007 por aí né eu não sei mas é isso é o Lucas Silveira que é o vocalista da Fresno ele tem um podcast que chama matéria escura por sinal eu nunca ouvi mas eu sei que é bastante baixado o Lucas enfim por toda a fama que ele tem da Fresno acho que o pessoal se interessou bastante pelo jeito o podcast é bom mesmo apesar de eu nunca ter ouvido vale aí para eu quem sabe dar uma chance para ele é legal eu vou fuçar eu não conhecia conheci agora pela Rebeca também bom e ela continua lá então que ela fala sobre que ela começou ouvindo a matéria escura do Lucas Silveira e como todo jovem de 20 e poucos anos eu tive minha fase emo e Fresno é sinônimo disso haha enfim sempre fui fã do trabalho do Lucas acho que todo mundo já ouviu alguma música do Fresno eu com certeza já ouvi não estou identificando direito eu era muito chato para me identificar com com certeza você já ouviu música da Fresno inclusive você deve ter ouvido uma parceria deles com o Chitonzinho naquela época que a Coca-Cola fazia aquelas parcerias então ficaram umas músicas bem legais excelente enfim divagamos aqui também em seu podcast ele devaneia sobre ciência mais precisamente sobre astronomia mas em certo episódio sugeriu aos fãs de ciência que quisessem se aprofundar procurar por podcasts mais específicos afinal ele é só um curioso que lê muito sobre assim como nós também somos apenas curiosos que lemos um pouco sobre e ela falou que a busca dela obviamente rendeu infinitos resultados mas o de vocês me agradou especialmente por seguir a linguagem do Lucas ciência de forma simples porém extraordinária como é eu achei muito bonita essa frase muito legal mesmo bom ter esse retorno e ela complementa e isso é incrível ela fala meu namorado é professor aliás todos os meus tios maternos são e observamos uma dificuldade em colocar ciência dessa forma que enxergamos para o ensino fundamental e médio as pessoas são muito presas à visão de física como é chata a biologia não serve para nada etc mas o podcast de vocês quebra justamente com esse ponto e torna ciência agradável e instigante claro que requer certo conhecimento prévio mas nada que uma boa rápida busca no Google não esclareça ou quem sabe mais prestar atenção nas aulas e ela manda um sinalzinho do V de Vitória que a gente vai usar bastante quando o Hexa chegar o disco de ouro é sensacional o que muitas vezes para mim é um nossa realmente esse livro é massa para um aluno é o que sério que um cara confundiu uma mulher com um chapéu absolutamente incrível o trabalho de vocês sutil da forma que tem que ser planta sementinha que nos faz buscar por mais informações e quem sabe um dia gerar conhecimento a partir disso um podcast que eu aprecio muito e que usaremos na família como ferramenta eu ensino por fim gostaria de deixar uma dica que é na verdade uma cópia do que o Lucas faz no podcast dele que é transmitir ao vivo pelo Instagram quando ele está gravando assim os ouvintes e fãs interagem e comentam sobre os assuntos falados simultaneamente ele até reserva 15 minutos finais para responder as perguntas que vão surgindo é legal gostei dessa ideia o Lucas de vez em quando o nosso Lucas agora o Lucas da Andrade de vez em quando ele faz umas lives no próprio Instagram dele das nossas gravações mas acho que cabe né a gente gravar uns videozinhos mais se as pessoas mandarem umas perguntas acho que faria bem enriquecedor é talvez a gente não consiga fazer lives a todo momento por enfim vários motivos mas valeu pela dica dá pra gente pensar várias coisas ela continua confesso que eu mesma apesar de ouvinte assídua nunca vi ao vivo até porque ele não tem o horário exato para gravar mas costuma ser o período que estão no trabalho então é fica mais difícil e acho que pra gente isso também aconteceria a gente não tem um horário fixo né pra gravar inclusive já gravamos sexta-feira à noite já gravamos segunda de manhã é aqui é trabalho já gravamos de fim de semana é e tem gravação marcada no final de semana né ah não ainda não ainda não bom mas acho que vale a dica com certeza vale talvez não nos episódios como 39 fome falta comida no mundo porque vai ter um monte de gente chata falando sem propriedade mas acredito que em episódios como 43 como funciona a memória seria ótimo é acho que gente chata falando um monte de coisa sem propriedade acho que basta você tá vivo pra encontrar né na internet ainda parece que tem mais mas no mundo inteiro tem é acho que tem acho que ela tem razão tem alguns temas que vão facilitar as pessoas falando bobagem né mas acho que tudo bem porque se falarem bobagem a gente faz a censura às vezes quem tá falando bobagem somos nós né então é bom que eles já compram ele falou bobagem errou um abraço a todos vocês em especial a Bia que nos representa nesse meio tão dificultado das mulheres e que vai brilhar muito nesse podcast é isso aí a Bia vai brilhar mesmo foi uma aquisição excelente pra gente e ela põe um PS final que é sobre o Lucas que ela fala que é o vocalista da Fresno é não posso assumir que todos sabem quem ele é afinal kkkkk e é legal que você vê que realmente ela é fã porque ela coloca a vocalista da Fresno geralmente as pessoas falam do Fresno é nada como saber o que tá falando é bom Rebeca muito obrigado pela sua mensagem acho que você colocou vários pontos tocou em vários pontos muito legais a gente fica muito feliz de saber que você utiliza o nosso podcast no meio da educação com seus alunos e a gente fica muito feliz também de saber que você curte o nosso trabalho e que gosta do disco de ouro as vezes as pessoas acham que o disco de ouro é só a gente falando qualquer coisa a gente se prepara bastante pra pegar uma dica legal não é só da cabeça não e é isso obrigado acho que é o tipo de mensagem que aquece nossos corações faz o trabalho fazer sentido faz e fico muito feliz que ela tenha achado a Bia maravilhosa arrasadora lacrativa a gente ficou muito feliz também tanto ela quanto a Camila é bom pra dar uma força nessa parte feminina do nosso podcast e também a Patrícia que participou desse episódio agradecer novamente professora Patrícia que contribuiu bastante pra esse episódio é isso então muito obrigado a todos eu acho que é isso valeu e eu não quero deixar esse episódio datado porque daqui a algum tempo você pode ouvir e enfim vai ficar datado mas queria só deixar o recado que o Hexa segue mais vivo do que nunca até mais valeu e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri